Salve pessoal, tudo bom? Passando aqui para fazer mais esse vídeo, né, antes de anoitecer completamente, são 6h39 da tarde aqui, já quase de noite, Tapicerica da Serra. Pensei em comentar algumas coisas, porque ainda estou na editora, antes de ir embora, algumas coisas importantes que ficaram fora do vídeo que eu mostrei só a editora e tal, principalmente a questão da politização de tudo que a gente está passando nessa quarentena, então a gente está vivendo um momento de polarização gigantesco, e essa polarização de política, né, a parte de desmembramento, e cada um indo para uma posição achando que defender um político e ir contra ele vai melhorar a sua saúde ou vai te salvar desse vídeo, de certa forma, né, é muito complicado, eu vou recomendar logo de começo que vocês assistam aí o canal do Atila e Amarino, eu acho que é o Amarino que falam, né, porque o I maior é o Amarino mesmo, o Atila e Amarino que é um especialista, e é uma das poucas pessoas que sabe realmente o que está falando, o resto é buchicho, boato, e na moral, essas teorias de conspiração, eu acho que tem, tá ligado? Ah, coisa do vírus ser solto por alguém, demorou, mano, eu acho que é mesmo, eu acho que os caras soltou para tumultuar na China, ou a China soltou para tumultuar nos Estados Unidos, eu não sei, alguma merda tem, tá ligado? Isso sempre tem, e a gente não vai saber, agora, talvez um dia, talvez, né, mais pra frente saberemos, talvez alguém solta um doc, um documento que mostra isso e aquilo, pode ser, eu desconfio disso, mas, essas teorias da conspiração dizendo que o vírus é uma gripinha, que isso não é nada, que no Brasil não vai ter esse impacto, eu queria que fosse verdade, tá ligado? O Atila acabou de fazer um vídeo, a situação do Brasil pode ser melhor, mas hashtag fique em casa, que ele dá um panorama bem animador, né, na medida do possível, animador dessa questão que a gente está abordando aí do vírus, né, mano? E dentro desses estudos todos, né, o Brasil se precaveu, uma parte do Brasil se precaveu, uma outra parte não, eu fiquei besta ontem, porque quando eu fui pra Undaçu, é, separar os pedidos, né, então, porra, você vai lá, lava, se higieniza, passa o álcool, põe a máscara pra poder entrar, daqui a pouco sai todo mundo na rua, velho, tá todo mundo, tinha feira no meio do Capão Redondo, tinha feira no meio do Capão Redondo, no meio de uma pandemia, tinha feira, tá ligado? E aí eu não acreditei, mano, eu nem comentei nos outros vídeos, porque eu falei, eu vou fazer um vídeo sobre isso, trocando ideia com as pessoas, que porra que tá acontecendo, velho? Que porra que tá acontecendo na mente das pessoas? Que fala pro cara não ir no mercado, fala pro cara ir no açougue, fala pra evitar, fala pra não ter convívio, pra você ter um isolamento, e os caras vão pra porra de uma feira, mano, tá ligado? Tava lotada, a barra de pastel lotada, eu olhei assim, né, do outro lado da rua, que a Ondaçu fica no Capão ali no centro, bem em frente à feira, e eu falei, mano, que porra de universo paralelo é esse, que os caras tão na porra de uma feira, velho, tá ligado? E aí você depois, eu me dei, né, tem umas pessoas chegando ali na loja pra ser atendido, eu falei, ó, não dá pra atender, desculpa, não dá pra entrar, vocês vão ter que pedir pela internet e tal, aí o cara, mas o presidente, o nosso presidente vai nos ajudar, eu falei, opa, o quê? Não, o presidente vai liberar, isso não vai ficar assim não, né? E eu depois vindo pra casa, mais três, quatro amigos meus falando pelo WhatsApp, porque ela falou, mano, esse é o ponto de vista de muita gente, que o presidente tem que liberar, que o presidente tem que pressionar o Dória pra poder liberar isso aí e as pessoas voltarem a trabalhar. Porra, velho, nós estamos no meio de uma quarentena tentando fazer o controle de um vírus que já chegou a 111, certo? O número de mortes e 3.904 casos infectados, isso é um dado, tá ligado, divulgado pelo próprio ministério, tá ligado, mano, pela organização oficial que cuida dessa porra. Se eles estão falando que 111 mortes foi por causa do vírus, você coloca quantos? Aí eu vou perguntar pra vocês aí, deixa nos comentários, se 111 mortes é o que eles falaram, se 3.904 são infectados, né? Você conhece alguém aí que fez o exame, que já tem o exame na mão? Porque os meus parceiros, as minhas parceiras que fez o exame, não tem o exame na mão, não. Já passou mais de uma semana, não conseguiu pegar o exame na mão, certo? Então você vê que... Esse é o número do governo, mano. 3.904 casos e 111 hoje, né? 111 mortos, tá ligado? Começou a morrer gente próxima da gente. A gente começou... O Daniel Azulay aí é uma grande perda, o Daniel Azulay, né? Uma grande perda. Eu, pequenininho, mano, Eu, com aquele sonho de ser desenhista, eu comprava os cadernos do Daniel Azulay, né? Que não eram livros, eram os caderninhos, na banca. E passava ali o grafite pra poder surgir o desenho. Falava, porra, eu tô desenhando pra caralho, ó. O Daniel Azulay fez parte da minha infância, vai fazer muita falta. Já tava com 72 anos, né? Meus pêsames pra família, né? Mas já tava sofrendo de um mal, pegou o vírus no hospital e acabou contagiado. Esses dias me mandaram um vídeo muito legal dos enfermeiros falando que tem família e tal pra gente se proteger, pra poder ajudar eles. Então vamos se proteger, rapa. Não é hora de se expor, pelo amor de Deus, numa feira, mano. Como que pode ter uma feira, mano? Tá ligado? Numa pandemia, tem gente andando pra lá e pra cá o tempo todo. Vocês viram que eu mostrei no outro vídeo aqui, Tapicerica da Serra. Tapicerica da Serra tá tranquilo, eu posso vir aqui? Higienizei minhas mãos, tal. Meti a máscara, posso vir no escritório? Porque não tem ninguém em nenhum lugar, mano. Tá ligado? Não tem. A minha casa fica próxima aqui do escritório. Mas eu não tô correndo risco de contaminar ninguém. Não tô vendo meu pai. Não tô vendo crianças. Não tô tendo acesso a ninguém do grupo de risco. Então tô cuidando dessas pessoas também quando eu não me aproximo delas. Mando ali uma mensagem pro meu pai. Gravei um vídeo hoje pra minha mãe e pro meu pai. Tô cuidando dos exercícios da minha mãe à distância. Tô cuidando da vida do meu pai à distância. Falei, pai, quer que eu leve um gás, alguma coisa? Eu deixo na sua porta, tal. Higienizam a cesta se precisar. O meu pai vai falar, não, fica tranquilo. Até agora eu tô de boa. Tô evitando sair. Tão comprando coisas pra mim. Então você tem que fazer a sua parte. E aí vem um monte de buchiche de tudo que é lado. E o povo abraça. É incrível como que... Ó, eu vou falar pra vocês. Já vou cantar a bola aqui. Anota o que eu tô falando. Anota. Semana que vem vai estar todo mundo na rua. Semana que vem as pessoas não vão segurar essa quarentena. Dá pra ver o clima. Dá pra sentir o clima, irmão. Não aqui em Tapsirica. Não nesses outros lugares mais afastados. Mas nas grandes periferias. Semana que vem o povão já tá saindo pra rua. Porque eu vi isso no Capão. Eu vi isso subindo pelo Ângelo. Eu não acreditei, mano. Tá ligado? Eu tô vindo em casa. Passei pelo Parque Independência. Não acreditei. Os lugares abertos. Não vou ficar dando detalhe também. Porque não é a questão de você ficar citando um ou outro. Mas é inacreditável, gente. Os bar abertos. Tem que ter ali, tá ligado? Um mercado pra você poder comprar uma coisa. O periférico, ele tem uma vida diferente da elite e da classe média. E as pessoas têm que entender isso. Que o periférico, ele não vai comprar. Não vai estocar arroz, feijão, tudo. Ele vai lá e vai comprar um quarto de café. Acabou, ele vai comprar de novo. Ele vai tentar, ainda mais trancar dentro de casa. Não podendo ter ganhos. Muitas vezes ali o trabalho é o cara boicotado. Então o cara não pode ter ganho. Mas, porra, um bar aberto aí não dá pra explicar. Um cabeleireiro aberto não dá pra explicar. Eu sei que todo mundo tem que comer, rapa. Tá ligado? E me desculpe se você é uma dessas pessoas. Mas você, com meia porta aberta ali, tá ligado? Atendendo clientes num cabeleireiro, você tá pondo em risco uma comunidade inteira, mano. Você não pode fazer isso, mano. Tá ligado? Vocês que estão com os bares abertos não podem fazer isso, mano. Vocês têm que evitar, mano. Tá ligado? As padarias aqui, onde eu tô, você entra, você higieniza a mão. A padaria tá super vazia. Todo mundo distante um do outro. Você vai lá, compra a sua coisa e não tá atendendo ninguém na padaria. Por que vocês acham que não tá atendendo ninguém? Você não pode sentar lá pra comer e nada. Pra poder não pegar isso, velho. Pra poder não espalhar esse vídeo. Meu, desculpa. Eu fiquei pistola porque eu fiquei de gravar um vídeo todo sobre isso. E eu vou soltar esse vídeo hoje. Porque realmente é inacreditável, mano. Se vocês estão na quebrada, vocês têm acesso a um canal que nem o meu. A outros canais por aí, tá ligado? Que nem o do historiador, tal. Que nem o do Henrique Bugalho. Canais de consciência. Pelo amor de Deus. As pessoas divulguem e digam pras pessoas. Ó, mano, acabei de ver no canal. Não é pra você tá, mano. Tá ligado? Vai no canal do Atilo. Assiste lá que você vai entender que não é pra você tá nos lugares. Não é pra você tá em multidão. Não é pra você tá na porra de uma feira, velho. Que que adianta falar em isolamento social e você tá fazendo parte de uma feira? Tá pegando na laranja. Pega lá, mexerinho com o outro. Pega também, o outro espirra ali. O outro vai comer pastel. Você para ali e fica com uma multidão. Uma multidão na feira. Você acha que uma máscara, que tinha pouquíssimas pessoas lá, inclusive. Pouquíssimas. Só alguns idosos usando máscara. Pelo que eu vi lá, tinha pouquíssimos. Você acha que uma máscara vai conter você naquele contato o tempo inteiro numa feira? Numa igreja? Hã? Num templo de oração? Gente, é sério. É sério. A quebrada tem que acatar essas coisas, mano. A quebrada tem que ter um direcionamento. E tem muita falação. Muita falação. Então, me espanta. Me espanta ver as pessoas falando que o presidente falou que não é nada e que vai liberar. Me espanta. De verdade. Eu sei que não é todos, ainda bem. Eu sei que tem muita gente seguindo aí a quarentena. Tem muita gente fazendo isolamento social dentro de casa. Pra não pegar isso. Pra não falecer. Tá bom? Então, vamos se cuidar, rapa. Vamos ouvir as pessoas de verdade que tenham o que falar. Vamos parar de ouvir gente que só fala groselha. Que são as primeiras que vão depois se jogar. Quando precisar, quando você precisar ter um contato, é as primeiras que vão se jogar. Porque estão falando asneira. Beleza? Vamos se cuidar. E família Daniel Azulay. Meus pêsames aí. Tá ligado? Vamos se proteger, rapa. Compartilha aí se você gostou do vídeo. Curte o canal. Tá ligado? Pra gente alcançar mais gente. E fazer uma força aí de consciência. Pra não deixar a periferia de chapéu. Beleza? Meus pêsames. Tchau, tchau.